salve salve rapaziada dia 1º de setembro de 2016 5 e meia da manhã 6 e meia da manhã quer dizer José de Freitas, Piauí Bruno, Bruno Gomes, está aí o seu registro esse aí é o Scania 113 o pessoal fica estranhando aí eu fazendo essa imagem o cara está meio feioso aí à frente aí que ele está sem o para-choque aí quebrou olha aí o chapo que vai descarregar aí valeu, tudo de bom valeu